Olá, meus amigos, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vídeo Show. Aqui é o melhor canal aqui do Brasil para vocês estarem atualizados de todas as notícias aí que rolam aí no mundo e no universo aí. Posso dizer assim. Pessoal, hoje vim aqui novamente com mais um vídeo para falar do caso da Lucilene, a empresária aí que já vai fazer seis meses do sumiço da empresária que saiu, tá certo, de sua casa e não retornou mais. É lamentável este caso que nem mesmo as autoridades competentes têm trazido aí a solução para desvendar estes mistérios. Segundo as investigações, o principal suspeito é o Vanderlei, o Vanderlei aí que já foi até preso aí, mas está solto novamente, tá bom? Por falta de provas, segundo a justiça aí, que para mim isso aí é uma barbaridade, existem muitas provas aí que apontam, provas cabais aí, cabal que apontam aí que Vanderlei realmente é o culpado do sumiço da empresária. Estive pesquisando e notei o seguinte, preste bastante atenção no que eu irei falar agora. Estive analisando e observei que a Márcia, a irmã de Lucilene, que é a desaparecida, que muitos alegam pelo tempo que já faz do sumiço da mesma, ela já deve estar morta. Deus queira que não. A irmã de Lucilene fez questão de ir até as redes sociais e trazer um pronunciamento. A Márcia diz, a Márcia, que dia 24 de 6 de 2020 irá completar seis meses, ou seja, fazer seis meses que a empresária Lucilene Maria Ferraz desapareceu. E ela diz que a polícia ainda suspeita de homicídio. Interessante, gente, como este caso tem repercutido em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Lamentavelmente, não se sabe ainda onde Lucilene está. Não se sabe do seu paradeiro. Segundo as investigações, segundo a polícia, aponta o principal suspeito que é o Vanderlei. Estive observando que várias provas aí já foram obtidas, já estão na mão da polícia, mas não foi o suficiente, ainda não foi o suficiente para colocar a Vanderlei atrás das grades. Visto que as provas que são cabais indicam que realmente foi o Vanderlei que deu um sumiço aí na empresária. Isso dói muito no coração da mãe de Lucilene, de toda a família, que posso imaginar, não estou na pele deles, mas posso imaginar a tristeza que eles devem estar e o sofrimento de todo dia deitar, levantar e não poder ver mais o seu ente querido, a sua irmã, sua filha, dentro de casa. É uma dor, deve ser uma dor insuportável. Márcia também pede às autoridades competentes, principalmente às autoridades de Porto Ferreira. Segundo Márcia, já colocaram até lá faixas lá na cidade, em memória, em lembrança, para que este caso não seja esquecido. O Brasil tem esta dificuldade, o Brasil tem este grande defeito, é de muitos casos, as autoridades brasileiras deixarem de lado e esquecerem. Gente, não vamos esquecer deste caso. Se você puder aí, compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem aí, para este caso não ser esquecido por todos nós, tá bom? Muitas pessoas aí já deixaram de mão e já não comentam mais a respeito do caso de Lucilene. Gente, Márcia também postou uma foto da sua irmã nas suas redes sociais e Márcia fica indagando, fazendo algumas perguntas, e ela pergunta o porquê, o porquê de Lucilene. Se ela está viva, por que a Lucilene não aparece? Porque segundo Vanderlei, a Lucilene está viva. Mas a Márcia quer saber, por que Vanderlei diz que ela está viva, sua irmã está com vida, e a sua irmã não apareceu até hoje, irá completar dia 24 do 6, seis meses do sumiço da empresária. Como, pois, Lucilene pode ainda estar viva? São perguntas que a família de Lucilene e da Márcia querem saber. Se Vanderlei afirma que ela está viva, por que ela não apareceu até o exato momento? E Márcia ainda se aprofunda mais. Ela faz três perguntas. A primeira pergunta, ela diz assim, por que Lucilene está atrás, se saiu primeiro do que Vanderlei? Porque nas imagens, Vanderlei aparece na frente e depois a Lucilene aparece logo atrás. Esta é a primeira pergunta. O porquê? Será que Lucilene estaria indo atrás do Vanderlei para tirar alguma satisfação? Para saber de algo que ela soube? Vice-versa. Ainda não tem resposta e explicação para esta pergunta. É o que Márcia pergunta nas redes sociais e o que ela quer saber. A segunda pergunta, Márcia pergunta, onde está os 1.500 reais que estava com a sua irmã, com a empresária Lucilene? Lucilene quando saiu, Lucilene saiu com 1.500 reais. Ora, se Lucilene saiu com 1.500 reais, Lucilene não iria sair com essa quantia, com esse valor em dinheiro nas mãos. Lucilene teria que estar com uma bolsa, com algo que ela pudesse guardar este valor, correto? A segunda pergunta é essa, onde Lucilene colocou os 1.500 reais? É simples. A terceira pergunta, Márcia pergunta, por que Lucilene está sem a bolsa e sem o celular? Eu pergunto uma coisa, a primeira coisa, quando uma pessoa sai de sua casa, de sua residência, preste aí a tal destino, primeiro, mulher nunca sai sem uma bolsa, a mulher nunca sai sem o seu celular, que é um meio de contato, tá? Um meio aí de comunicação, para conversar com a família, com alguém, com um ente querido, certo? Então, Márcia quer saber, onde estão os 1.500 reais que Lucilene saiu com ele? Márcia também quer saber, onde está a bolsa e o celular da empresária? Porque ela saiu com 1.500 reais, ela saiu com a sua bolsa e ela saiu com o seu aparelho celular. Outra coisa, que é bastante estranho, no vídeo aí, que a Record, passou no Cidade Alerta, dá para perceber claramente, dentro do hotel, barulhos, gritos e pedido de socorro da empresária Lucilene. E dá para perceber, que lá no fundo, a gente consegue ouvir também, algumas vozes. E esta pessoa que grita muito, está pedindo por socorro, está pedindo por ajuda. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como, pois, diante de tantas provas, de tantas perguntas, questionamentos, que nem mesmo as autoridades competentes têm o poder para solucionar, o poder para dar a resposta para a família, como, pois, diante de tantas provas que já foram levantadas contra este homem chamado Vanderlei, Este homem ainda está solto na cidade de Porto Ferreira. Essas três perguntas foram feitas pela Márcia, nas suas redes sociais. E o Brasil todo quer saber o que aconteceu com a empresária Lucilene. Dia 24, relembrando, e estará completando seis meses de sofrimento, de dor, que a família da empresária está enfrentando. E mesmo com as provas adquiridas e levadas até a delegacia, entregue à justiça, este homem, por nome de Vanderlei, ainda está solta, pois ele é o principal suspeito do assassinato, do sumiço da empresária. O que vocês acham disso? Eu peço a vocês, se vocês tiverem uma opinião formada, lembrando que não estamos aqui afirmando nada, não estamos acusando, só estamos aqui relatando, diante das provas contundentes, apresentadas à justiça, o porquê, o culpado do sumiço, ou do assassinato da empresária, o indivíduo não está preso, não está atrás das grade. Por que a justiça brasileira é tão falha? É tão frágil? Por que o homem que é o principal suspeito, e já tem provas aí contra ele, não de um assassinato, mas de dois. Quem lembra da jovem por nome de Morgana? Eu acho que é Morgana se não falha a memória. Outro assassinato que o principal suspeito é o senhor Van Der Leyen. O que você acha destes comentários, e destas perguntas que a Márcia fez nas suas redes sociais? Se você tem alguma opinião formada, eu te peço, deixe aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar bastante like, para que este vídeo seja anunciado, para muito mais gente, e pessoas possam ouvir e ver este vídeo aí. Tá bom pessoal? Um abraço para todos vocês, não esqueçam de comentar aqui embaixo, deixar o teu like, e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais!